O Guilherme Boulos quer ser prefeito de São Paulo, mas não consegue se organizar pra comprar uma passagem aérea. Se você for no site do ranking dos políticos, você vê quanto que ele tá gastando de cota parlamentar, 79% gasta, que é uma desgraça. E fora 116 mil reais pra divulgação de atividade parlamentar, o que não é ilegal, mas divulgação de atividade, sendo que ele vai ser candidato a prefeito, você tem 78 mil reais de gasto em passagem aérea. Como é que você consegue esse valor? Hoje é quinta-feira, se eu comprar a passagem pra amanhã, pra voltar de Brasília pra São Paulo, dá 1.900 reais. Então é, se você comprar todas as passagens pro dia seguinte, até o mandato agora vai dar uns 70 mil reais mesmo. Só que se você comprar o mesmo trecho com alguns meses de antecedência, cai pra só 150 pila. Ah, mas será que é possível? Que é justamente o que a Adriana Ventura, que é deputada federal por São Paulo, capital, também pega o mesmo trecho, provavelmente o mesmo avião que o Guilherme Boulos, faz, compra as passagens no começo do semestre. Resultado, esses daqui são os gastos dela da cota parlamentar, 12%, e 28 mil reais de passagem aérea. Dá um pouco mais alto, porque volta e meia muda a sessão, alguma coisa tem que acontecer e tudo mais, às vezes tem que mudar a passagem. É, essa está bom, extraordinário. Agora o resto, você sabe que quando vai ter sessão é só se organizar.